ABC, turma e do povo, campeão das multidões Será sempre o mais querido, pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortiga Corvo para o gramado, meu ABC jogar É bola pra aqui, é bola pra lá Toma jogar com base e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve ou não tava com saudade do Trasqueirão? Demais, né? Mais de um ano sem vir aqui a essa casa, né? Morrendo de saudade Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, torcida mais querida Acessem agora o site elefantemq.com.br Eu falei ABC, eu falei mais querido Eu falei ABC E a galera tá ligada e não para de pular Eu falei ABC Eu falei mais querido Eu falei ABC E a frasqueira tá ligada e não para de pular Esse é o hit da frasqueira O coco aqui é seco papai Aqui é o campeão brasileiro O maior campeão do mundo Pra cima ABC Se bora Seja sócio e conheça a loja oficial Elefante mais querido O ABC precisa da frasqueira A frasqueira é a vida do ABC Pra cima Se bora papai E agora para deёр O pra cima A關 e não para de pular